O som está saindo, tranquilo. Tem que eu bater? Um tempinho. Então, agora. Estamos começando aqui o nosso primeiro podcast Goiás Tech. E vamos falar de um assunto muito importante, que são as Olimpíadas, que estão acontecendo agora em Tóquio, no Japão, nesse ano. E chamamos aqui a professora de Educação Física, Silvana Thaís, que também participou na organização já de um dos Jogos Olímpicos. Olá, Silvana. Tudo bem? Olá, Gustavo. Tudo bem? Com você? Também. Então, me fale um pouquinho sobre você, Silvana, e sobre essa sua participação nas Olimpíadas. Gustavo, como eu sou muito exibida, até trouxe aqui para a galera ver as medalhas, a medalha de quem realmente trabalhou, da galera que trabalhou nos Jogos. Não é a medalha do atleta, mas é a medalha do comitê organizador dos Jogos. Que foi um momento, assim, muito especial na minha carreira, né? Porque todo profissional de Educação Física, ele gosta do esporte. É a primeira premissa para você escolher essa profissão, você gostar do esporte. Então, estar lá no momento Olímpico, nessa organização, nesse trabalho, é um momento muito importante. No início, falando da minha carreira como um todo, por que eu escolhi Educação Física? Escolhi porque a minha família vem de uma tradição de esporte, né? Os meus irmãos foram atletas, eu fui atleta, o meu pai também. Então, a gente já sempre teve essa pegada do esporte dentro de casa. Então, eu sempre fui apaixonada e, em algum momento, lá quando era criança ainda, nos Jogos Estudantis, estava eu no ginásio, olhei a minha volta ali naquela alegria, pensei, é isso que eu quero fazer para o resto da vida. Estava ali preparando numa abertura, né? Isso eu tinha mais ou menos uns 10 anos e, olhando aquele mundo, eu falei assim, eu quero fazer isso para o resto da vida. Mas, naquela época, como criança, não tinha nem noção de que o universo era esse, que caminho era esse, né? Mas, eu falei, é esse clima que eu quero viver. E aí, continuei como atleta, foi acontecendo e, na época do vestibular, fiz essa opção e sou muito feliz com a minha opção de vida. E o legal que você já, desde nova, já encontrou aquele seu caminho, foi trabalhando, construindo para chegar naquilo. Eu percebi também que tem duas medalhas, cada uma, numa corzinha diferente. Por quê? Sim, essa primeira medalha, que é a verdinha, é dos Jogos Olímpicos, né? E a laranja é dos Jogos Paralímpicos. Por quê, Gustavo? Porque são dois eventos diferentes. O Jogos Olímpicos é um evento, ele vem de uma estrutura diferente, é uma instituição diferente, Comitê Olímpico Internacional. E os Jogos Paralímpicos também vem de uma outra estrutura, uma outra organização. Então, até dentro dos próprios jogos, né? Do comitê organizador, são tratados como eventos diferentes. Até quem foi contratado ou quem esteve participando dos Jogos, tem essa relação. Foi um grupo que trabalhou com os Jogos Olímpicos e outro grupo que trabalhou nos Jogos Paralímpicos. E algumas pessoas acabaram ali trabalhando nas duas situações. Mas a gente brincava, não, terminou um, vamos começar o outro, embora o planejamento tenha sido ali muito paralelo. Mas a gente executava ações para os Jogos Olímpicos, executava ações para os Jogos Paralímpicos, porque a gente brincava, porque os donos são diferentes, né? Um é o Comitê Olímpico Internacional e o outro é o Comitê Paralímpico Internacional, com uma relação, com presidência, com toda a estrutura totalmente diferente. E aí a gente fala da relação com os atletas, né? Se há uma diferença nessa relação com os atletas, de como isso é trabalhado. A única questão da diferença dessa relação com os atletas, da forma que a gente lida, é que são grupos diferentes, como acontece em qualquer outra modalidade. As modalidades também são nichos de pessoas diferentes. Então, assim, são só os grupos. A relação com o atleta, a forma que lida com tudo isso, ela é muito semelhante. O que eu acho muito interessante em ambas as Olimpíadas, né? Tanto os Jogos Olímpicos como as Paralimpíadas, é que elas quebram em nós aquela ideia de senso comum sobre a limitação do corpo humano. Porque essas pessoas, principalmente para mim, nos Jogos Paralímpicos, eles superam a capacidade do ser humano. Eles conseguem, ser humano assim, tipo nós, em questões comuns, eles conseguem demonstrar para a gente que sempre existe uma possibilidade de adaptação e superação. Então, eu acho isso gratificante e maravilhoso. Realmente, o esporte, ele traz muito isso para a gente, né? Existem algumas frasezinhas, clichês, que elas nem são do esporte, mas é que traz para a gente nessa questão da superação. Que é, ah, se eu posso sonhar, eu posso realizar. E realmente eu posso. O esporte mostra isso para a gente todo dia. Se eu coloco um objetivo, se eu coloco uma meta e vejo aquilo, eu posso, eu tenho possibilidade de ir lá realizar. Tendo eu uma limitação, que é o que acontece no Paralímpico, ou não. Porque, na verdade, se a gente for tratar de indivíduo, todos nós, independente de ter, de trazer consigo, todos nós temos uma deficiência, todos nós temos alguma dificuldade, alguma limitação. Então, se eu posso sonhar, eu posso realizar, independente da situação. Maravilhoso. E, agora, voltando às ideias dos Jogos Olímpicos, o que ele seria, quais modalidades o Brasil, ele tem, assim, se destacado mais nesses últimos anos, ou nessa projeção, né, do Brasil dentro dos Jogos Olímpicos? Como ele tem crescendo dentro dessas modalidades? Quando você me pergunta isso, eu fico, acabou de colocar que é a relação com as modalidades, né? E, aí, eu vejo que o Brasil, ele tem crescido numa área que a gente acaba não vendo, que é na área da organização do evento esportivo. Que é um foco, hoje, o Brasil tem o maior plantel do mundo de profissionais de eventos esportivos. Tanto é que, em dois momentos, muito próximos, 2019 e 2021 agora, a gente trouxe dois eventos que foram, que desistiram, os países desistiram de última hora, vieram para o Brasil por conta da qualidade desses profissionais que atuam com relação aos Jogos. Então, assim, a gente tem bons atletas, a gente trabalha com o perfil de superação, mas, hoje, se a gente for olhar, o nosso plantel maior não está ali só na relação com os atletas, a gente expandiu isso para uma questão profissional. Hoje, a maioria dos profissionais, tanto é que lá em Tóquio, tem uma galera trabalhando, um tanto de brasileiro lá, construindo essa competição. E, de 2024, também, que vai ser na França, em Paris, já está lá, também já tem uma galera que já está trabalhando na parte arquitetônica das instalações, que são brasileiros também. E o engraçado é que a gente sempre foca nos competidores e esquece da galera que trabalha na colaboração, na administração, na arbitragem. Então, muitas vezes, passa despercebido que, até mesmo da nossa consciência, ah, tem um brasileiro ali, né? Eu me recordo, essa semana que eu estava no Instagram, vi até um vídeo que virou meme, que era um juiz brasileiro de boxe. Aí, a torcida brasileira que estava lá começou a falar o nome do juiz e a torcer para o juiz. Cara, Gustavo, eu estou até arrepiada de falar disso. A arena do boxe era exatamente a arena que eu trabalhei. Eu era gerente da arena do boxe. E, assim, gente, era um momento incrível. Eu nunca vi uma torcida mais animada. Era muito legal. A hora que ele entrava, porque, normalmente, as lutas dele não tinha brasileiro. E como que funcionava? O boxe, ele funciona da seguinte forma. Você compra o ingresso, ele não é para a luta. Ele é para o período. Então, você fica um período ali na arena, assistindo todas as lutas, porque as lutas são muito rápidas. Se você paga o ingresso para uma luta, às vezes, a luta acaba ali em três segundos. E aí, então, a gente vende, é o bloco. Então, você pode ficar ali, entrar e sair do espaço da arena, não da instalação como um todo, mas a manhã toda, ou a tarde toda, ou o período da noite. Então, você pode ver várias lutas. Então, normalmente, no momento que o brasileiro estava arbitrando, não tinha um competidor brasileiro, até pela regra. Então, o brasileiro, muito animado, acabava torcendo para o juiz. Então, era um momento que a gente ficava, a gente que estava ali nos bastidores da organização, a gente ria, a gente se divertia. Teve uma outra situação com o árbitro também, que eu não me recordo a nacionalidade dele, mas o sobrenome dele era Mina. Então, no início, sempre apresenta os atletas e o árbitro que está. Na hora que falava Mina, todo mundo começava a cantar a musiquinha lá. Dos mamonas asafinas. E era bem animado. Esse é o espírito olímpico, entendeu? É uma situação que vai muito além da estrutura da competição em si. Acontece ali aquela competição, mas o mundo olímpico, o espírito olímpico, é uma coisa muito incrível. Eu, mesmo sendo da área de educação física, eu me emociono em falar, porque eu sempre ouvi falar do espírito olímpico. E estar ali nos Jogos Olímpicos, eu realmente senti esse espírito olímpico. realmente é um clima diferente. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade que fossem de assistir e viver esse clima. Cria uma atmosfera diferente. Inclusive, antes da gente começar esse podcast, você estava acompanhando os Jogos Olímpicos, principalmente de uma competidora brasileira. E isso me faz recordar de uma outra pergunta. Por que as Olimpíadas são tão importantes e como elas acabam por influenciar a sua vida, a sua escolha, a sua formação acadêmica e até mesmo os brasileiros em si? Como ela acaba trazendo esse impacto até do desenvolvimento de patriotismo em nós? Gustavo, é uma situação que me incomoda um pouco. Por que me incomoda? Porque a gente tem o hábito, a forma que essa estrutura do esporte vem sendo construída no nosso país, ela, ao meu ver, é feita de trás para frente. De que forma de trás para frente? A gente vai dar valor na modalidade, a gente vai ter a visibilidade da modalidade ou do valor que o esporte tem ali na Olimpíada. E aquilo ali é o resultado final do processo. Tanto é que os próprios atletas, por que eles se emocionam tanto? Eles contam ali naquela emoção por tudo que eles passaram. Existe uma trajetória que é muito grande ali. Aquilo ali é o resultado. E a gente vê só o resultado. Existe um processo que tem que ser feito, um processo de construção do ser humano. Ninguém nasce em uma Olimpíada. Embora a gente escuta muito a mídia, fala assim, nasceu o grande atleta olímpico. A mídia traz muito isso. Mas eu também não posso crucificar só a mídia, porque ali é o momento que é o resultado. Então, existe uma trajetória por trás. E a gente começa a dar valor quando a gente vê o resultado. E não deveria ser assim. A gente devia trabalhar ali na base. Quanto mais a gente desenvolver a nossa base, mais resultados a gente vai ter. Posso até perguntar para você, mudar o foco do podcast e eu te fazer uma pergunta. Pode, pode ser. Você, quando criança, quais foram as oportunidades que você teve de conhecer diversas modalidades? Poucas. Você sabe exatamente qual a modalidade que você poderia ter um destaque? Porque todos nós temos possibilidades e habilidades para se desenvolver em alguma coisa. Com certeza, você tem alguma qualidade e alguma habilidade que poderia ser desenvolvida. Você teve oportunidade de conhecer tudo isso? Não. Inclusive, na própria estrutura escolar, não era da época que eu frequentei, tanto o ensino fundamental como o médio, não tinha essa gama de infraestrutura para as outras. Então, ficava no tradicional, bola, vôlei. Eu fui ter contato com o basquete mesmo só lá no ensino médio e saber o que era o basquete na minha trajetória de formação. Que bom que você ainda teve a relação com o basquete. Até porque, embora seja na escola e seja esse caminho na infância que seja importante esse desenvolvimento escolar, algumas pessoas nem é essa oportunidade, nem dentro da escola. Porque os conteúdos do esporte, os conteúdos que são da educação física dentro da escola, são diferentes. Tanto é que a gente, quem é da educação física vai entender isso muito bem, porque a gente fala muito do esporte da escola e do esporte na escola, que há uma relação diferente. Porque na escola, o esporte, ele é estudante. Não tem como eu dizer, não, o esporte, ele, embora a gente fale de todos os benefícios do esporte, ele é estudante. E a exclusão não é algo ruim, porque é uma seleção, ele te habilita para cada espaço que é importante. Como eu disse, você com certeza tem alguma habilidade aí que talvez não tenha sido descoberta. Mas ele exclui no sentido, você não tem habilidade para outros, mas para essa você tem. E dentro da escola, dentro da parte educacional, do currículo, digamos assim, você precisa conhecer de tudo, você precisa saber de tudo. É um desenvolvimento intelectual. E o esporte em si, não que ele não tenha esse desenvolvimento intelectual, mas ele vai trabalhar a sua habilidade específica. Então, em um momento da sua vida, você precisa conhecer o todo, que é ali dentro da sala de aula, onde você precisa entender para que aquilo veio e fazer a sua escolha, de acordo com a sua habilidade. Eu, por exemplo, antes desse podcast, a gente tem toda uma equipe aqui, a gente estava falando exatamente disso. As pessoas vêm relatar dessa relação com o esporte, do que gosta, do que não gosta. E aí, uma pessoa comentou que gostava do Pilates, porque traz aquele trabalho para ele. E eu já falei, olha, eu gosto do Pilates, eu gosto de ver o seu desenvolvimento nele, mas para mim, as atividades mais dinâmicas, elas são mais prazerosas. E o esporte, ele tem que trazer esse prazer. Tanto é que virou um boom, também, que a gente pode falar aqui da questão dos Jogos Olímpicos, a relação com o prazer. A maior atleta olímpica, onde estava o foco de todas as câmeras, ela desistiu, porque ela não estava sentindo prazer naquilo que ela estava fazendo. E essa falta do prazer pode gerar lesões. E ela foi brilhante nesse sentido de dizer, olha, eu não estou no meu melhor momento. Eu não quero arriscar a me lesionar, porque eu não estou bem. e isso é, assim, é de uma nobreza e de uma orientação, mostrar pra gente que eu posso ir além, mas eu também posso recuar. Isso é muito lindo que o esporte traz e mostra pra gente, porque ele desnuda o nosso corpo, né? Ele expõe o nosso corpo da forma mais simples que existe, né? Dentro das nossas próprias habilidades. Nossa, incrível. E falando, assim, sobre as questões das Olimpíadas, o Brasil, ele competiu em vários Jogos Olímpicos, né? Principalmente de verão de 1964 em Tóquio, lá no Japão. E esse não é o primeiro jogo olímpico que ocorre, né? No Japão. A gente teve uma delegação no período de 1964 que levou cerca de 68 atletas brasileiros. só que desses 68 atletas apenas um era mulher. Nesse decorrer do passar dos anos, a participação da mulher ela está tendo mais nos Jogos Olímpicos. E em outras atividades também ela está tendo mais visibilidade. e, por exemplo, que eu vou citar aqui, nesse ano de 1964, a gente teve esportes de atletismo, de basquete, de boxe, de futebol, de hipismo, judô, esportes aquáticos, natação, bola aquática, por aí vai indo, né? e só teve uma única mulher. E essa única mulher ela foi representar o Brasil no atletismo. E em toda essa delegação brasileira, ela sendo mesmo a única, que ela chamava Aida dos Santos, se chama, perdão, Aida dos Santos, ela foi ser um treinador. O incrível é que, por ela ser uma mulher, sendo a única, ela não teve nenhum aparato. Inclusive, a própria vestimenta que ela teve, foi ela que ali fabricou na hora. Fabricou assim, ela pegou uniformes que ela teve de outros eventos, de outras delegações, e meio que fez aquele uniforme dela. Então, eu vejo nisso que teve um certo descaso. Não só por ela ser mulher também, porque ela era negra, e ela veio de uma família pobre. E ela chegou ali, nesse cenário de esporte brasileiro, do atletismo, e nessa delegação brasileira, e ela teve a coragem de se manter na disputa, mesmo ser um treinador e competir. Então, como seria hoje o cenário do esporte brasileiro para as mulheres? E, para você, qual é o maior exemplo de representar a atividade feminina nesses Jogos Olímpicos? Vamos falar dessa relação com o Pátio. É muito legal você trazer isso, porque a gente fala de um outro foco. A gente falou, inicialmente, da relação com a mídia, como isso é feito ali na base e tudo. Os Jogos Olímpicos, ele é muito vendável. Então, existe uma relação mercadológica muito grande com isso. É até engraçado, porque existe a questão do quadro de medalhas. A gente fica ali torcendo, ah, o quadro de medalhas, qual o país que está em primeiro e segundo. Mas, dentro do Comitê Olímpico Internacional, não existe uma relação com o quadro de medalhas. O comitê não diz, olha, o país campeão foi aquele. Porque é uma competição entre atletas, não é entre países. Mas, esse mercado, essa relação com o marketing, trouxe essa pegada dessa competição. e nós internalizamos isso. Os países internalizaram isso. Então, os Jogos Olímpicos, hoje, ele tem uma pegada muito forte de marketing, que é a demonstração de poder das nações. Que é a demonstração de poder dos países. Os países mais poderosos, eles têm atletas mais envolvidos. Eles têm pessoas mais desenvolvidas. Porque a relação não é só uma relação com um atleta, é relação com pessoas. Aí, você fala da questão feminina, uma questão histórica. A gente que olha e que vê esse desenvolvimento hoje, é muito simples a gente perceber isso. Naquela época, não era uma questão de Brasil. Era uma questão de mundo. A mulher, naquela época, ela não tinha essa possibilidade. A mulher, ela não era feita para poder enfrentar os medos. Não era feita para poder enfrentar as barreiras. E isso foi desenvolvendo e mudando socialmente. Hoje, a gente encontra ainda países em que existe uma diferença muito grande nesse quadro entre homens e mulheres. Mas os países já vêm aí trazendo um equilíbrio entre as equipes. Uma situação trazendo dessa história de experiência também que trouxe de Rio 2016, a gente tem ali várias culturas, né? E a gente acaba não conhecendo tudo. O boxe, que era a arena onde eu estava, é uma das modalidades onde tem a maior diversidade. Então, assim, é o esporte mais popular do mundo. E quando a gente fala de popular, não é em volume de atletas. É onde existem mais praticantes no mundo. Então, tinha gente da Arábia Saudita, um monte de cultura muito diferente. E todos vêm para prestigiar os seus atletas e tudo, né? E aí eu lembro muito do pessoal da Arábia Saudita chegar e as mulheres andarem um passo atrás dos homens. Muito forte. Aquilo, para mim, é assustador, porque isso não é da nossa cultura, mas da deles ainda é. E isso é normal. As mulheres não olham nos olhos. Não tem esse hábito que a gente tem, como eu estou fazendo aqui, encarar você. Não, elas abaixam a cabeça. E os homens, né? Porque isso é da nossa cultura, ele ficava... A gente percebe na expressão, porque às vezes eu tinha que tratar alguma situação ali, né? Ou até de receber, né? Quando a pessoa chegava na nossa arena, na nossa casa, que é uma coisa muito da cultura do brasileiro, você recebe. Então, eu lembro de uma situação dessa, a mulher com um passinho atrás do Sheik lá, e quando eu fui recebê-lo, olhei nos olhos, ele já me olhou com uma cara mais feia. Fechada. Porque não é do hábito deles. Então, ainda existem essas situações, mas ela é muito cultural. Vem melhorando com o tempo, né? E eu espero que isso melhore muito mais, porque isso é bom para nós. Mas é uma relação com cultura em que a gente não deve julgar. Por exemplo, eu não julgo essa atitude. É estranho para mim, mas para eles isso está correto. E trazendo, assim, uma representatividade, eu acho que, embora isso já tenha acontecido em algumas situações, mas que esse ano ficou muito marcante, até porque a mídia trouxe isso à tona, a primeira mulher participar, a árbitra, né? Porque o árbitro, ele tem uma responsabilidade muito grande dentro da partida. Ele é ele que delibera a partida, né? Tem essa relação da força, do poder. uma mulher está apitando um jogo masculino. Isso é incrível. E aconteceu agora, uma brasileira, a Andréia, ela está lá e ela fez jogos da seleção masculina, das seleções masculinas. Isso é de um... de uma representatividade muito grande. Por quê? Porque ainda hoje, como eu disse, existem nações que isso não é aceitável. é aceitável, né? Então, é bem complexo. Há relação com a mulher, mas isso é na sociedade como um todo. Os Jogos Olímpicos, ele trata de ser humano e ali ele expõe o ser humano na sua naturalidade. E é por isso que ele chama tanto nossa atenção, né? Ele mostra as superações, mas ele expõe o ser humano na sua essência. porque ali ele coloca as suas emoções, ele chora, ele se mostra forte, ele se mostra fraco, ele se mostra superador, ele se mostra recuador. Coloca tudo ali, expõe tudo ali. Então, essa vitrine traz muitas mudanças sociais, porque a gente passa a observar o outro. Você acabou de falar também sobre as relações de poder. Muito interessante isso que você falou dessa árbitra mulher, que realmente é uma grande conquista. Vou dar um exemplo. No futebol masculino, no caso, eu nunca vi uma mulher arbitrando. E isso já é algo que quebra esse paradigma do comum. Agora, voltando à ideia da relação de poder, que você fala que isso é uma questão das nações, inclusive no quadro de medalhas, me recorda muito do Hitler, daquela ideia da propaganda nazista, da raça ariana, da raça superior, e de tentar utilizar até os Jogos Olímpicos para demonstrar que eles eram melhores em tudo. E muitas vezes, na realidade, essa superioridade é mais por conta da infraestrutura, que é aquele país, e até mesmo alguma forma de política nacional daquele país dá para os esportes. Exatamente. E aí entra nessa questão mesmo econômica, né? Por que que eles gostam tanto dessa relação de mostrar a quantidade de medalhas? Porque mostra poderio econômico. Um país que investe na sua educação, que investe no seu povo e consegue fazer com que ele chegue lá de forma top, ele está dizendo para o mundo, eu sou foda. Desculpa o palavreado aqui para o podcast, mas ele está dizendo isso para o mundo, eu sou top. Ele está falando, eu estou podendo, e eu invisto no meu povo, e as minhas tecnologias são as melhores. Um exemplo é a realização do Japão, a gente fala muito nisso. Não, por exemplo, no Japão aconteceu uma coisa interessante, eu assistindo os jogos de vôlei, gente, eu estou super ligada em tudo da Olimpíada aí, porque eu gosto muito. Assistindo os jogos de vôlei, o placar estava um pouco atrasado, né? Acontecendo ponto a ponto, a gente ali naquela emoção, e o placar um pouco atrasado. O posicionamento dos comentaristas, é, gente, como pode? Olimpíada do Japão, alta tecnologia, tudo que eles fizeram, colocaram os drones rodando lá, e tudo, mostraram a tecnologia deles para o mundo, e o placar está atrasado. Então, a gente faz muito essa comparação, né? Os Jogos Olímpicos expõem isso, né? Dessa relação, e a gente criticando ali a tecnologia do Japão que não estava tão eficaz naquele momento, mas o Japão fez questão de mostrar na abertura dos Jogos Olímpicos que ele sabia a quantidade de pessoas que estariam vendo ali, o poderio dele com relação à tecnologia, montando um globo terrestre de drone com luzes. Então, ele mostrou para o mundo que ele realmente sabe controlar a tecnologia. Então, é um momento, como eu disse, tanto de exposição do atleta, mas como de disposição do país, porque ele está mostrando para o mundo o que ele sabe fazer de melhor. E aí, no quadro de medalhas é o investimento nas pessoas e no quadro de estrutura é mostrar para o mundo o que eu sou capaz de fazer. Nossa. E agora, mudando de assunto, assim, a gente teve uma skatista de 13 anos, brasileira, e uma japonesa também. A brasileira, ela se chama Raíssa Leal e a japonesa era Funa Nakayama. Ambas, estando à mesma idade, chegaram um momento que elas competiram pela medalha de ouro, né? Então, a gente viu muita repercussão, até mesmo na mídia, devido à causa da idade e as questões de domínio do esporte de ambas. Essa repercussão, esse impacto da mídia, foi por conta da idade delas ou foi mais por conta de uma questão que é o skate adentrando pela primeira vez nos Jogos Olímpicos? Ou já existe algum participante na Olimpíada tão jovem? Então, na verdade, existiram vários participantes. A Raíssa, ela é a mais nova brasileira e essa repercussão, não estou dizendo que o skate não teve uma repercussão nos Jogos Olímpicos como um todo, mas essa repercussão foi muito forte aqui no Brasil em função de ser uma brasileira tão novinha, do histórico dela, dessa relação e de ser a primeira vez do skate, né? dentro da modalidade. Esse é o meu entendimento, né? Pode ser que outras pessoas tenham uma outra visão. Então, assim, eu não atribuo só a questão de ser novinha, porque a gente já teve outras atletas de ginástica em outras modalidades mais novas, mas de outros países. Do Brasil, a Raíssa foi a mais nova. E a gente tratando de televisão, de mídia, dessa estrutura, a gente busca um ponto importante para poder destacar, para a gente poder valorizar aquilo ali e esse ponto foi o mais valorizado. Agora, se fosse eu que estivesse olhando para esse destaque, eu levantaria a lebre, né? Levantaria a situação do histórico familiar dela, que foi uma menina com a família, ali, muito simples, muito humilde, que lutou pelo sonho e foi atrás da brincadeira. Ela mostrou muito ali, eu acho que mostrou para o mundo a relação de prazer com o esporte. Ela brincou o tempo todo, não só por ser uma criança, você via no trato dela com a mãe, a mãe queria que ela ganhasse, claro, todo mundo quer ganhar, mas a gente não viu em nenhum momento, não foi mostrado ali em nenhum momento a pressão da mãe. A mãe estava feliz por ela estar ali e ela estava muito mais feliz, tanto é que, tipo, ela queria fazer o seu melhor, mas ela se divertiu um monte com a menininha filipina lá, que dançava e brincava com ela. Essa pureza da criança, né, de não perceber esse mundo, às vezes, cruel, em volta e de mostrar isso para o mundo, eu acho que isso foi o grande destaque. A gente tem um grupo nosso, né, que trabalha com os jogos, que vem aí nessa pegada e a gente curtindo, a gente vai conversando ali enquanto está acontecendo as modalidades e a gente falou de um ponto muito forte, porque que a raiz era o destaque da câmera o tempo todo, porque a gente que trabalha com evento, a gente começa a olhar as coisas para um outro ângulo, né, então a gente olha as placas que estão lá certo, o que está de mídia, às vezes a gente, o que a gente menos olha é o esporte, mas a gente tem uma outra visão, a gente olha em um determinado momento as câmeras não pegavam a raíça e em outros momentos o foco passou só porque ela foi classificando? Não, porque apesar da outra em algum momento estar à frente dela, ela tem um carisma que chama essa estrutura. Ela foi natural o tempo inteiro, né? O tempo todo. Inclusive... Ou menininha carismática. Inclusive, quando você está falando a palavra brincou aqui, não é em tom negativo, isso até para não gerar, né, duplo sentido. Não é em tom negativo, é por conta da naturalidade dela e da leveza que ela estava levando toda aquela situação, né? E o papel da família aí, como você falou, a família ajudou muito ela. Isso é muito importante porque a família acreditou no sonho dela, investiu e foi ajudando ela a construir, né, esse sonho ao ponto de virar essa realidade. Então, a família, ela acaba sendo uma base central da nossa vida. É uma nuance muito grande a gente falar disso porque quando a gente fala de esporte, a gente... Gente, é um leque muito grande. Não sei se só eu vejo esse leque porque sou realmente apaixonada, mas essa questão social é muito forte. Gente, toda entrevista do atleta que ganhou e do atleta que perdeu, em nenhum momento ele deixa de falar da família, das pessoas que apoiaram, de como foi o incentivo, quem esteve ali do lado, dessa consolidação. E a gente não está falando, quando a gente fala de família, a gente também não está falando só de pai, mãe, irmão, não. A família que a gente acaba construindo, porque sempre fala assim, não, eu agradeço o meu técnico lá da infância. Pode ver que tem uma história de consolidação, de afeto, né, e afeto é família, família é afeto, essas coisas estão muito ligadas. Como eu disse e repito e não canso de repetir, o esporte traz isso, essa nudez dos sentimentos, que às vezes a gente tem dificuldade de expor, de falar, de se posicionar, de se colocar, né, então eu acho muito gostoso nisso, porque você traz as emoções mais puras, né, como a da Raíssa, que estava ali brincando, dessa brincadeira, para ela era a emoção mais pura. E como você disse, não é no sentido negativo. Brincar não quer dizer que seja uma coisa ruim, muito pelo contrário, o esporte, ele tem que trazer esse prazer, tem que ter esse prazer de estar ali, você precisa ter prazer na sua vida para você conseguir sucesso, né, e ela mostrou isso para o mundo. Teve, teve um caso também que eu, que eu estava percebendo até na reação do público brasileiro, que a Raíssa, ela tendo ficado em segundo lugar e teve também a desclassificação do Gabriel Medino, o surfista. Muitos brasileiros começaram, muitos que eu falo dos quais eu tive contato que estavam acompanhando as Olimpíadas, estavam falando que houve imparcialidade da delegação ou que eles não estavam aceitando aquela colocação. Então, existe essa possibilidade de ter imparcialidade? porque, ao meu ver, eu acredito que não, né, que eles, inclusive, eles pegam até juízes, árbitros, que são de nacionalidades diferentes dos competidores, para olhar aquela característica técnica. A tendência é que não aconteça, né, tudo é feito, tudo é trabalhado para que isso não aconteça, mas a gente está falando de ser humano e ser humano erra, né, e ali na própria Olimpíada, volta a falar a questão das emoções, da exposição do ser humano, ele é fatível a erro. Não estou dizendo que errou no caso do Gabriel Medina, nem no caso da Raíssa, em nenhum dos casos. Eu não conheço, apesar de ser apaixonada e ser da área de esporte, mas eu não conheço as regras do surf de forma muito precisa para dizer que não, houve um erro ali. O que vai dizer que houve um erro ali é a minha paixão. Minha paixão, minha vontade de que ele fosse classificado por ser brasileira. O japonês disse que era um bababá. Então, o tempo dirá, né, deixar outros. Se teve erro ou não, se é possível de ter erro ou não, possível é, porque ser humano erra, né, mas que a tendência e a forma que tudo isso é construído para que não haja erro e para que seja o mais justo possível, isso sim. Isso sim. É uma seriedade muito grande com que aquilo ali é construído. o árbitro, né, o árbitro também, da mesma forma que o atleta, ele construiu uma carreira. Então, aquele momento para o árbitro também é o ápice da carreira dele. Na minha relação com a organização de eventos também, aquele momento da Olimpíada foi o ápice da minha carreira. Então, também trazendo um momento, assim, que é muito forte para mim de realização foi no dia que o brasileiro ganhou a medalha. A gente fez todo um planejamento e o planejamento que a gente faz, a gente fala que é o planejamento da Veno e Completa, né, que a gente oferece para o nosso público e o nosso público, ele está envolvido entre as pessoas que chegam, os atletas, os árbitros, toda a estrutura. Então, o planejamento, ele é feito para oferecer na totalidade de serviços para o nosso público. E quando que isso acontece? Quando você chega no ápice da competição e o ápice da competição é a entrega de medalhas, é a medalha de ouro. E no caso do Brasil, especificamente, o ápice da competição seria a entrega de medalha de ouro para um brasileiro, porque é o protocolo principal daquilo ali. E eu, graças a Deus, vivenciei isso dentro da minha arena. A gente teve o Robson Conceição, que foi medalhista olímpico dentro da minha arena. Então, a gente brinca que a gente faz todo o evento, e na hora do evento mesmo a entrega já está pronta. Quem está fazendo a gestão, essa entrega já está pronta, então, é a engrenagem rodando, são os servidores rodando. Então, eu me lembro que no calor da emoção a gente já tinha a ideia, mas não sabia que ele ia ser campeão. Mas, assim, além da ideia, aquela expectativa muito grande, eu subi para um cantinho da arena, onde, assim, não podia ninguém, só os gestores, um cantinho mais seguro. E eu tenho na minha cabeça, pode ver que eu até busco isso na minha memória, de olhar a minha arena lotada, 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 e, tipo, a galera vibrando. Eu olhei e falei assim, pronto, estou realizada. O que vou fazer daqui para frente? Eu cheguei no topo. Então, assim, é aquele misto, sabe, do sentimento de realização e de pensar, e agora? Tudo que eu almejei está aqui, eu estou vendo, o cara vai entrar, é a luta dele, ele está ganhando, eu vou entregar a medalha. Quando eu falo eu vou, não quer dizer que eu vou lá diretamente, mas tudo que eu planejei está acontecendo aqui e eu estou vendo diante dos meus olhos. Então, para o árbitro, para o atleta, para a pessoa que organiza, para toda aquela estrutura, é um momento único, é um momento do ápice. Então, ninguém quer errar ali. Então, se o árbitro errou na situação do Gabriel Medina, com certeza ele não errou querendo errar. Ele não errou no sentido de querer prejudicar alguém. Ele errou porque é ser humano. Como eu poderia ter errado no meu planejamento e naquele ápice ali, falar assim, poxa vida, eu poderia ter feito isso. Estava falando, recordando aí do seu ápice. Eu fiquei imaginando. E a tocha olímpica? Você já imaginou encarregar ela? Sim. Eu vivi essa experiência também. Já? Vivi essa experiência. São os 200 metros mais emocionantes da vida. Porque, assim, a gente enquanto ex-atleta, embora eu não tenha seguido carreira, enfim, mas ali na adolescência eu tive, cara, é um negócio incrível. São os 200 metros mais loucos, passam filme na sua cabeça da relação com o atleta, de estar longe de casa, da sua família, tudo que você fez, de representatividade, de tudo, de tudo. É inexplicável. é uma sensação assim que o braço dói, fica pesado, é verdade, mas você nem sente. Você é uma... A Brenalima está lá, te impulsionando. E que o negócio vai. Aí, tipo, que? Acabou? Não, quero mais. Tira essa pessoa daí que eu não vou passar para ninguém, não, eu quero continuar. E tem toda uma espécie de rito, de simbologia em manter a chama da tocha acesa, né? Por quê? O que é isso? Isso vem da estrutura da Grécia Antiga, né? Porque o fogo, essa chama do fogo, tem uma simbologia grega muito forte de que o fogo alimenta, que o fogo traz esse vigor, né? Então, é uma simbologia mesmo de trazer... Relacionado lá com aquele mito do Prometeo de ter pegado o fogo e dado para os seres humanos. Exato. De trazer essa chama viva da humanidade, né? Que é... Traz muito forte essa coisa do fogo ser vida. Prometeo trouxe, entregou vida para o ser humano. Então, é isso, de deixar essa chama viva. Nossa, muito legal. Não, é muito, muito. Tanto é que o ápice da abertura dos Jogos Olímpicos é quando acende a pira. E a gente fica ali naquele momento esperando aquele fogo. E realmente, é... Cara, eu não sei se é só pela estrutura da simbologia, mas traz realmente essa vivacidade. A hora que aquilo acende, gente, é um negócio que é incrível. Parece que acende na gente também. E eu sei que até hoje o método para acender essa chama olímpica é a mesma utilizada lá na Grécia Antiga. Eles manteram essa tradição com o passar dos tempos. Isso. Tanto é que quando vem para o país, né? A gente que estava no comitê, a gente tem os marcos, né? A gente tem um cronograma, os dias, as datas das coisas que precisam ser acontecidas, até porque é um contra-relógio, né? A gente faz o planejamento, mas é um contra-relógio. É uma emoção ali o tempo inteiro. Meu Deus, tal dia, tudo tem que estar pronto. Então, o marco do acendimento da chama, quando a chama vem naquele negócio assim, para cá, e que a gente recebe aquilo dentro do comitê, gente, é simbolismo, é história, isso conta a história do nosso tempo. É como se aquela chama trouxesse a história dos nossos ancestrais, né? Então, cara, a história é muito importante, essa relação com os tempos é muito importante. E você estava falando sobre a sua experiência, né? Das Olimpíadas no Rio de 2016, de você ver o estádio lotado. E devido à pandemia, as questões atuais que a gente está tendo, houve uma série de modificações. Então, qual seria, assim, a maior modificação, a diferença que está ocorrendo nessa Olimpíada por conta até mesmo da pandemia? Emoção. É a emoção. Ser humano é uma coisa muito de emoção. E eu dei essa suspirada porque eu vivenciei, agora, muito recente, na Copa América, os eventos esportivos, eles não pararam, até porque tem toda uma estrutura, existe todo um protocolo e ele está acontecendo sem público. Mas, existem ali, dentro de uma estrutura que a gente não vê, que é uma estrutura que não aparece nas câmeras, num evento de futebol, por exemplo, a média de 300 pessoas participando, trabalhando ali, diretamente, envolvidas. e com o público, isso muda para 5 mil, 10 mil, 15 mil, 40 mil. Então, gente, e quando tem essa quantidade de gente, é uma energia diferente. Então, eu imagino, assim, dar um sufoco, porque os atletas devem estar sentindo isso. E essa energia, cara, é complicado de dizer, mas ela muda toda a estrutura. se tem alguém vibrando com você, ali te incentivando, o seu resultado é diferente. Se tem alguém ali te vaiando, o seu psicológico é diferente também. Então, essa relação com o mundo, com o público, isso é muito humano e deve estar sendo muito difícil para quem organiza, para os atletas, você faz tudo para receber o outro. Por que você ajeita a sua casa? Porque você quer que a sua visita chegue lá e veja tudo bonitinho, arrumadinho, você também, para que você sinta esse prazer. Então, por que a gente constrói toda uma estrutura bonitinha? Porque você quer receber o outro bem. Então, o ser humano é muito isso, é essa troca. E, infelizmente, nessa competição, pela falta de público, está muito difícil, esse momento que nós estamos vivendo, está muito difícil essa coisa da troca, de você colocar e expor esse lado humano, que é do abraçar, do apertar, do conviver, do estar do lado. Tanto é que isso é tão humano que o que tem mais exposto hoje é a relação psicológica, né? A gente está com uma dificuldade muito grande das questões psicológicas. Essa pandemia veio e abalou a gente de uma forma muito pesada psicologicamente porque ela cortou o que a gente tem de mais principal, que é a relação humana. Isso. Acaba afetando muito também o próprio competidor brasileiro, né? Que vê, seja a falta de torcida dele ali ou uma torcida brasileira diminuída. Isso pode, isso acaba causando... Afeta, afeta. Mas não só o brasileiro. Acaba... Acaba como todos ali, né? É claro que o brasileiro, por ser muito caloroso, Talvez isso afete mais. As pessoas que não são muito acostumadas com o abraço, com essa convivência, assim, tem essa coisa mais reservada e isso não traga tanta dificuldade. Para o brasileiro, eu acho que isso é um pouquinho mais pesado porque a gente é muito sinestésico, né? A gente é muito do abraço, da risada, da brincadeira. Sim, daquele contato mais próximo. Às vezes as pessoas até assistem. Eu sou muito sinestésica, né? E aqui dentro do Brasil, às vezes as pessoas se assustam comigo. Inclusive, quando a gente vai para fora, a gente tem aquela mania de chegar, abraçar. Chegar, pegar, apertar. Aí o povo já estranha, meu Deus. Já fica meio assustado. É engraçado isso. A gente estava falando também nessa nossa conversa sobre as questões da formação do evento que acaba trazendo uma forma de, daquele país que está sediando aquela Olimpíada, dizer, olha, eu tenho essa potência tecnológica, financeira, etc. E nisso, a gente vê esse mega evento que é promovido e feito em cima dos Jogos Olímpicos, né? Também existe esse mega evento nas próprias competições de futebol. e existem autores que acabam questionando os mega eventos esportivos devido a grandes gastos que são gerados e custeados por aquele país que está sediando, né? Aquela Olimpíada ou até mesmo aquela famosa Copa do Mundo. E nesses Jogos Olímpicos que ocorreram em 2016 aqui no Brasil, eles valeram a pena ou o dinheiro que foi gasto seria melhor aplicado em outras áreas? Com relação à aplicação de recurso, é um processo muito complicado da gente, não é nem da gente estar opinando, a gente precisa conhecer a fundo essa estrutura e às vezes eu não gosto de criticar o que o outro pensa nesse sentido, mas eu acho que falta um pouco de conhecimento de relação de investimento, de como a nossa lei ela é direcionada, onde é necessário esses investimentos, por quê? Você fala assim, ah, não, podia ter pego dinheiro, a gente ouviu muito isso na Copa do Mundo e a gente que estava trabalhando, a gente se posicionava de uma outra forma, que é uma situação ruim, porque a gente acaba entrando num embate que é desnecessário, porque o esporte não é para isso, mas assim, ah, poderia ter investido em hospitais. Gente, quem conhece da estrutura administrativa pública sabe que são recursos diferentes, são destinações diferentes, é claro que, assim, é claro não, pode ser que tenha acontecido, eu não posso dizer que aconteceu porque eu não vi, eu não tenho nenhuma documentação, eu não tenho nada para provar, que aconteceu coisas erradas ali no investimento, de como isso foi feito, etc e tal, que é o que as pessoas criticam, mas são fontes diferentes, a fonte de investimento no esporte é uma fonte, a fonte de investimento em saúde, construção de hospital, infraestrutura, é outra fonte. Ah, poderia ser melhor investido, eu sou muito suspeita para falar, até porque eu sou apaixonada por isso, não pelo evento só em si, mas isso é investimento no ser humano, foi a primeira coisa que a gente falou que a nossa maior dificuldade hoje, né, porque que lá no final a gente tem pouca representatividade, porque não existe um investimento no ser humano, não investiu em você para descobrir qual que era a sua habilidade. Ah, tá, mas aí hoje está investindo no estádio. Infelizmente, o nosso país, ele faz o processo inverso, que foi o que eu disse no início, né, ele só vai investir naquilo que ele, no resultado final. Então, às vezes, eu investir no resultado final, talvez eu consiga fazer o processo inverso, como eu disse, mas é um talvez. O que a gente precisaria é que esse investimento, que investisse sim em construção de estádios, mas que investisse de verdade no ser humano, e aí ele teria uma qualidade de vida melhor com relação à saúde, precisaria se investir menos em hospitais, precisaria se investir menos em várias situações, e fazer esse equilíbrio, investir no todo, investir no ser humano. Então, assim, eu, como eu disse, eu sou muito suspeita para falar, até porque eu entendo um pouco dessa relação do investimento na esfera pública, e não acho que uma coisa depende da outra, uma coisa não pode excluir a outra. A gente precisa ter condições de investir em tudo, para que você seja um ser humano integral, para que eu tenha oportunidade de tudo. Se eu precisar de saúde, eu preciso ter saúde, se eu preciso de esporte, eu preciso ter esporte. Então, eu acho que, assim, eu acho muito, muito pobre dizer que uma coisa pode excluir a outra. trabalhar nessa ideia interessante que você disse também que a gente faz um processo de trás para frente relacionado ao esporte, eu vejo isso até mesmo nas questões de nós, como brasileiros e torcedores. Por exemplo, o brasileiro, ele tem aquela tradição pelo futebol, então a gente valorizava muito o futebol porque era um local de destaque do brasileiro. E com as Olimpíadas, a gente começou a ter maior visibilidade do Brasil e de brasileiros esportistas em outras áreas de domínio que até determinados momentos é desconhecida, né? Então, isso foi criando uma certa repercussão e foi criando popularidade e visibilidade para aquele esporte aqui no Brasil. Um exemplo disso é que a gente, vou dar uns exemplos pessoais meus. Nós brasileiros, tradicionalmente, futebol. Aí o futebol, ele começou a ter maior competitividade, outros países também estão preparados e o Brasil começou a se destacar no vôlei. Começou a ter um crescimento de adeptos e fãs do vôlei masculino e depois vôlei de areia, vôlei feminino e por aí foi indo. E, a partir disso, o Brasil, até mesmo na época da Daiane dos Santos, começou a ter destaque na ginástica olímpica e eu comecei a ver crescendo popularidades e fãs nessa área. Então, isso foi começando a abrir um certo leque de conhecimento da grande população para as outras modalidades esportivas. A relação com a cultura é muito forte isso, assim. E essa visão do brasileiro, essa forma de conduzir da gente é muito interessante porque, cara, o skate trouxe isso, né? A gente brincou muito disso, eu vi muitos memes, muitas situações de que estava lá a raiz e tal, aí todo mundo orgulhoso da medalha dela, um monte de meme das pessoas postando no outro dia com o skate, né? Que é essa relação inversa. Às vezes a pessoa já pratica, ela já sabe, ela já conhece, ela já convive, ela já tem o histórico, mas em que momento que ela foi expor aquilo, né? No momento em que a gente teve uma representatividade. Quando fala de representatividade, a gente não está falando só da questão do esporte, a gente está falando de vários nichos sociais. Ter representatividade, você olhar e falar assim, não, aquilo ali me representa, eu me orgulho daquilo ali que me representa, é uma questão muito importante. E aí a gente fala de várias coisas, da questão do homossexualismo, da questão do negro, da questão da mulher, né? São várias situações que permeiam por isso aí. E o esporte, como eu estou sendo redundante em dizer que ele expõe tudo isso, né? Ele mostra. Então, assim, hoje foi meme, é piadinha, de que hoje tem um monte de gente já indo trabalhar de skate, né? Porque... Já utiliza ele até como um meio de transporte para se deslocar. Exato, e aí vendo, não, então eu realmente posso ir de skate, porque eu deixei de ser um marginal, eu estou me semelhando a uma atleta olímpica reconhecida e brilhante. Então, tira até a discriminação. A discriminação, o estigma, tudo isso. Muito bom. Então, essa relação é muito forte, é muito bom quando você olha e você vê. Porque, também, aí a gente volta lá naquela história dos 13 anos, a pegada de trazer o surf e o skate para o movimento olímpico foi essa relação de trazer esse rejuvenescimento mesmo. Porque, hoje, as crianças, elas estão muito mais ágeis nesse sentido e precisando desse incentivo, né? Então, vamos trazer, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a nossa sociedade hoje é essa. Então, o que está lá nos Jogos Olímpicos de Skate? Ele faz parte da sociedade. Hoje, a gente tem uma estrutura muito forte que acontece nas Olimpíadas também, mas não é nessa mesma estrutura, que é do X Games. Gente, existem competições gigantes de jogos eletrônicos, porque, hoje, a pegada, a realidade é essa. Agora, a gente percebe que, devido ao sistema que a gente tem, até mesmo de mercado, existe uma tentativa de monopolizar transmissões, né? Os Jogos Olímpicos, ele não consegue fugir disso. Então, essa monopolização de uma só emissora, de canal aberto, ter direito de passar esses Jogos Olímpicos, acaba afetando a visibilidade, seja tanto dessas novas modalidades de esporte, ou até mesmo dos representantes aqui no Brasil como um todo. A gente precisa entender como é que é essa relação com o direito de passar. Por quê? Porque a forma que é colocado para a gente mediaticamente é que, assim, o outro comprou e eu não tenho direito. TV funciona de uma estrutura meio complicada, assim. Eu não tenho muita propriedade para falar disso, mas o pouco que eu conheço funciona da seguinte forma. Esse objeto é meu. Então, para você utilizar esse objeto, você precisa me pagar para poder utilizar ele. E como sou eu que transmito isso para o mundo e você quer um pedacinho disso, você precisa me pagar. Se você, se eu te cobro muito alto e você não tem condições de me pagar, o que você vai dizer? Não. Então, é uma relação de mercado. não quer dizer que só uma detém. Entendeu? Ela tem o direito daquilo. Mas você pode pegar a minha imagem e reproduzir. Mas você quer pagar por isso? Para você não ser o primeiro? Entendeu? Então, existem essas relações. Porque, por exemplo, foi uma coisa que eu aprendi na Copa do Mundo que foi a minha primeira experiência com o evento internacional de grande porte. existe uma estrutura chamada HBS que é ela que transmite o link da TV. É uma coisa que eu não, como eu disse, eu não tenho muita propriedade, mas eu conheço um pouquinho a mais do que os outros por conta dessa experiência. Tipo, as imagens elas são produzidas por uma única estrutura. Então, se vem uma estrutura do Brasil e compra essa imagem, ela pode ter essa aqui. Para você comprar, eu não tenho tantos canais. Então, venha do Brasil e compra essa, do Japão e compra essa e aí é tudo isso que eu tenho. Então, tem uma limitação já por conta das estruturas. Mais ou menos isso. E aí, se vem o outro do Brasil comprar, se ele quiser comprar, ele pode, se tiver alguma vaga. Mas eu vou vender para quem eu quiser. Se eu já vendi para um do Brasil, para que eu vou vender para outro do Brasil? E aí, o outro do Brasil, ele quer comprar de mim ou ele quer pagar mais barato e comprar do outro. Então, existe uma série de relações. É muito forte essa questão que até engraçado, a gente ficava rindo dentro do comitê organizador dos Jogos da Copa América nesse sentido, porque existia uma TV que foi detentora e outra ficava assim, ah, porque os jogos são ruins, porque isso pode trazer doença, porque isso e aquilo. Chegaram nesse limite. Chegaram, assim, foi bem... Fizeram até fake news, vai trazer doença. Que, na verdade, não é um fake news, porque pode acontecer. Pode? O coronavírus está aí. Ah, não. Pode. Ah, achei que era no ano de 2016. Não, não, não. Agora, 2019. E aí, enfim, só que em outros campeonatos que essa outra TV estava ali trabalhando, essa situação não foi exposta. Então, assim, existem essas relações de mercado que, independente da TV, é mercado. Gente, o mercado é isso. Ele é competitivo, ele busca essas situações e não cabe a nós, não cabe a mim, né, estar discutindo essas relações. Eu nem digo estar discutindo, mas julgando essas relações. A gente precisa, às vezes, conhecer um pouco mais de como isso funciona, né, e essas oportunidades da vida dão isso para a gente, esse conhecimento para a gente ter esse discernimento. E aí, eu puxo a sardinha para a nossa lata, que é a questão do conhecimento, né, do estudar, do aprender, né, da gente não sair só dizendo aquilo que viu. Estude, saiba, do senso comum, da opinião. Saiba, busque, quanto mais você aprende, mais legitimidade você tem para dizer ou para aceitar uma proposta ou deixar de aceitar, aceitar, concordar ou não concordar com aquilo que está sendo exposto para você. Nem tudo aquilo que está sendo exposto para você é verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. E, através do meu conhecimento e você, através do seu conhecimento, da sua história de vida, da minha história de vida, a gente vai conseguir discernir qual dessas verdades são mais importantes para aquele momento ou elas são mais salutares para aquele momento. Só vou fazer uma pequena correção porque você falou de 2019. Sim. Só que a Olimpíada era para ter acontecido em 2020. 20. Não, mas eu... E foi adiada para esse ano? Mas eu não falei especificamente da Olimpíada, eu falei de um grande evento esportivo. De um evento que ocorreu em 2019. Inclusive, eu não quis nem citar o evento para não ampliar a polêmica aí. Não, perfeito. Mas, e enquanto a ideia de valorização dessas modalidades esportivas e até mesmo a ideia de conseguir patrocinadores para aquele esportista? Isso poderia afetar na visibilidade dele? Entra na questão da lógica que a gente citou lá no início, do processo inverso. Quando que o atleta hoje no Brasil tem recebido o incentivo? Só no resultado final, quando ele recebe a medalha. Eu brinco, quando ele está no fim da carreira. Porque ali na Olimpíada não quer dizer que vai acabar a carreira dele ali. Mas é o fim da carreira. Ali ele chegou no ápice. Não quer dizer que ele não possa chegar no ápice mais uma vez. Entendeu? Mas, teoricamente, para a grande maioria é uma vez. É uma oportunidade. Né? Tanto é que é um feito imenso você ser bicampeão olímpico. Né? Os caras que têm maior destaque são os caras que conseguiram essa proeza de ir e ir de novo. Né? Tem um evento que acontece aqui no Brasil, que eu participo dele há muito tempo, são os Jogos Escolares da Juventude. Uma vez a gente fez uma tabulação, Jogos Escolares da Juventude fase nacional, e aqui dentro do estado ele acontece como Jogos Estudantis dentro de todas as escolas do estado de Goiás. Esse evento, uma vez, dentro do Comitê Olímpico do Brasil, a gente fez uma estatística de quantas vezes o atleta de cada estado já tinha participado. E ficou uma coisa muito chocante para nós, o Comitê Organizador, porque às vezes esse menino tem essa única oportunidade e é a única oportunidade da vida dele. a gente já teve atletas que saíram, por exemplo, de estados, que saíram aqui de Goiás, tem também uma história de uma atleta que saiu, ela não tinha tênis, foi competir e essa foi a única competição dela e ela conseguiu dentro dessa classificação ir para um dos Jogos Estudantis na Austrália. Foi a única dela. A carreira dela de atleta acabou por aí. A minha carreira de atleta acabou seleção brasileira de cadetes. Acabou. Acabou por circunstâncias da vida. Quando eu falei se acabou, não é um lamento, acabou por uma opção minha. Eu não quis seguir carreira nisso, eu quis seguir uma carreira acadêmica, porque naquele momento era melhor para mim. Ah, se tivesse incentivo, se o processo fosse inverso, talvez eu tivesse continuado? Talvez sim, mas talvez eu tivesse machucado o joelho, talvez eu tivesse tido uma outra opção de vida. E assim a gente faz escolhas na vida. Mas, a questão do incentivo lá desde o início, para que não seja o processo inverso, é muito importante. A gente vê nas grandes potências esportivas. O cara, às vezes, quando ele chega lá, a gente tem até uma certa dificuldade, porque tem que bloquear as marcas, porque ele já tem a marca enraizada, alguns até na pele. porque desde do início, aquelas marcas o fortalecem, o incentivam, o trabalho, é o mesmo trabalho do técnico e do treinador, que é o investimento geral no esporte. E já estamos chegando no final, aquela perguntinha até para encerrar. A gente fala muito dos Jogos Olímpicos, mas quem foi o idealizador desses Jogos Olímpicos para essa era da modernidade? e qual corrente filosófica que ele acabava se apoiando ou se apoiava? É um negócio que eu gosto muito de falar. Quem fez a estrutura, quem criou os Jogos Olímpicos da era moderna é o Barão de Coupertin. Ele é um cara que, assim, gente, ele é o cara, né, do esporte, não, não, não. Gente, ele era um pedagogo. A gente traz essa estrutura para a nossa, trazendo a sardinha para a nossa lata mesmo, que é a lata da educação. O cara pensava educação, ele vivia educação, ele respirava educação. Em francês, a gente tem a ideia, né, do francês aquela coisa polida e, realmente, ele era um educador. Ele entendeu naquela época, né, apesar dos Jogos já terem sido criados lá na Grécia por uma outra estrutura, que é uma estrutura mitológica, né, e quando a gente fala de mito, a gente não consegue dizer o que era real, o que não, né, que foi lá, Zeus, Hércules. Os dois trabalhos de Hércules, também como exemplo. Nessa relação lá da Grécia, é mitológico, mas o que é real, que a gente conhece, que é dessa era moderna, foi um pedagogo, porque ele entendeu que o esporte, ele traz um desenvolvimento integral para o ser humano, né, que ele é um processo educacional, que ele é um processo contínuo e paulatino, que desenvolve o ser humano como um todo. Então, assim, falar disso é algo que me encanta muito. E eu tenho certeza, eu tenho essa certeza, porque essa é uma história que poucas pessoas conhecem, que quando se pergunta do Barão de Conpertan, ninguém tem essa visão de que o processo, que a raiz de tudo isso é um processo de melhoramento do conhecimento do ser humano. A gente só pensa nessa relação com a força, com o mais belo, com o mais bonito, com o álteos, que veio ali da Grécia, da relação de estética. Mas não, é um processo educacional, é um processo de melhoramento do ser humano como um todo, do ser humano integral. E o bom que isso reforça... que me deixa, assim, mais apaixonada. E acaba reforçando também a importância da educação física no nosso ensino também, que ela deve ser sempre valorizada. Muito valorizada. Assim, eu falo que eu sou suspeita para falar, embora a gente... É uma luta constante nossa para que as pessoas entendam essa importância da educação física nesse desenvolvimento educacional. Por quê? Porque é muito natural. A relação do movimento com o ser humano é muito natural. você se assusta quando o seu movimento não acontece. Mas, quando você tem o seu desenvolvimento humano... Como é que eu falo isso quando ele não acontece? Quando nasce o bebezinho, os primeiros dias de vida dele, ele é bem estático, né? Mas ele oferece alguns movimentos ali. E, à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai apropriando de novos movimentos. Aquilo é muito natural. Quando ele não se apropria desses novos movimentos, as pessoas dizem se a criança tem algum problema. Vamos verificar, porque, vamos no médio, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na criança. Né? Então, como esse é um processo muito natural do desenvolvimento motor, né? Do desenvolvimento corporal, as pessoas não se atentam muito. Porque, como é que eu digo? Eu não preciso... Você cresceu sem ninguém investir em alguma habilidade sua. Mas você sobreviveu. Você teve condições de ter uma carreira, etc e tal. Mas, se tivesse investido na sua melhor habilidade, você poderia ser melhor. Não quero dizer que você seria um atleta olímpico, mas que você teria um desenvolvimento melhor no seu modelo de vida. Só que as pessoas... Como isso é um desenvolvimento natural, acabam entendendo... Ah, de qualquer jeito, isso vai dar. Então, não tem muita necessidade. A gente acaba priorizando, que é uma situação que eu acho que talvez a gente pudesse corrigir isso na nossa vida. A gente acaba priorizando aquilo que nos falta e não valorizando aquilo que a gente tem. Que a gente tem. E o legal também é que essa valorização em uma determinada área de esporte que eu tenho a domínio ajudaria até a combater determinados problemas, tipo a obesidade, né? Várias situações. E, assim, eu nem digo combater, porque eu acho que, na verdade, a obesidade só existe pela falta de exercício. Eu sou prova viva disso. Se eu te mostrar uma foto minha no período de atrasfacional, não é a mesma pessoa. E aí eu fui priorizando outras coisas e acabei descuidando do meu próprio corpo, dessa relação. Entendeu? Então, assim, é um processo complexo. Eu não sou um bom exemplo com relação a isso. Entende? Então, a gente precisa aprender através dessa cultura esportiva, dessa cultura da relação com o corpo, a gente dá valor no que é essencial. E o nosso corpo é essencial. Ele é primordial para que você se desenvolva em todas as outras situações. E a gente precisa aprender a se amar mais, a dar mais valor nisso. E não é o esporte, é o movimento que te traz isso. O esporte é uma das vertentes do movimento. É uma... um tracinho ali. Então, é algo muito bem mais amplo. É muito mais amplo. E, por sinal, é um tracinho muito pequeno desse desenvolvimento da educação física, da estrutura com o corpo, do desenvolvimento do ser humano em questões corporais e mentais. Tanto é que o Barão de Coupertin, ele teve esse insight, ele entendeu que não dá para uma coisa ser separada da outra, então, que a gente precisasse celebrar essa relação com o corpo, com essa relação do ser mais alto, mais forte e mais vícios, que é do vigor. Certinho. Muito obrigado, Silvana. De nada. Foi muito gratificante fazer esse podcast com você e até mesmo desmistificar determinadas coisas que temos e aprender mais. Eu espero ter atendido as necessidades, né? Foi excelente. Que isso traga para as outras pessoas um conhecimento e que esses podcasts aconteçam com várias áreas, porque a gente precisa mesmo colocar os conhecimentos para fora, né? Para que as pessoas tenham acesso. Hoje, a gente tem aí internet, a gente tem vários caminhos que é possível a gente ter bons conhecimentos, né? E que isso se perdure, que não seja só comigo, que aconteça com mais pessoas, para que a gente possa dividir conhecimento e vocês precisarem eu estou à disposição porque falar de esporte para mim é um prazer, falar de educação física para mim é um prazer, eu realmente amo, aquilo que eu faço e sou muito feliz pela profissão que eu escolhi. Muito obrigado. E com certeza a gente pretende sempre estar trabalhando nesses podcasts outras áreas, outros conhecimentos e trazendo outros entrevistados. Então, eu agradeço a sua presença, a sua participação e espero que vocês também tenham gostado e também aguardem os novos podcasts que irão vir. Galerinha, eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. E terminou.